Olá pessoal, mais um pequeno vídeo, alta aplicação de nível 3. Muito bem, no nível 3 nós recebemos um símbolo chamado Daikomyon. Esse símbolo ele faz com que a canalização de energia seja o dobro do que a gente estava canalizando antes, ela então ela é duplicada. Vamos supor que o nosso canal energético fosse uma bolinha assim, agora ela é o dobro dessa bola, então aumenta assim o dobro. Então se o nosso canal fosse assim antes, agora ele está maior, entende? É o dobro. Só que para sair a energia através das mãos, quando eu vou me auto aplicar ou quando eu vou aplicar em outra pessoa, eu vou precisar colocar esse símbolo Daikomyon também nas mãos. Eu vou colocar o Shokurei, quer dizer, eu colocava o Shokurei antes no nível 1 e no nível 2 em cada mão, agora no 3 eu vou colocar o Daikomyon e depois o Shokurei. Então eu vou colocar o Daikomyon na minha mão, Daikomyon, 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 Daikomyon e eu vou colocar o Shokurei, 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 Shokurei. Daikomyon, Daikomyon, Shokurei, Shokurei, Shokurei. Colocando isso, aí sim eu vou limpar meu ambiente, como eu já explico nos outros vídeos, limpo o ambiente e coloco todos os símbolos na sala que seria o Daikomyon, O Honcha, Shokurei, 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 Shokurei. Eu sempre desenho e indico ele três vezes, tá? Depois que eu fiz isso, eu começo. Primeira posição, o Seokurei, Shokurei, 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 Shokurei. Segunda posição, terceira posição, quarta posição da cabeça. Primeira posição da frente, vou levantar. Segunda posição da frente, terceira e quarta no básico. Nas costas, então, eu vou nos ombros, primeira, tá? Segunda, terceira, quarta posição, certo? Aí, eu vou estar sentada, vou fazer os joelhos e depois vou fazer os pés. No vídeo da auto-aplicação nível 1 e nível 2, tem as posições corretinhas, bem certinhas. A mesma coisa eu vou fazer na técnica do joelho. Então, só que daí eu vou aplicar os símbolos no joelho e vou segurar por dois minutos e meio em cada posição. Uma no joelho, outra na coxa, depois na outra coxa, como tá explicado na técnica do joelho. Então, tudo que eu vou fazer quando eu for uma reikiana ou reikiano de nível 3, eu vou colocar nas minhas mãos primeiro o Daikomyou, depois o Shokurei. Em cada uma delas. Daí, a energia que eu canalizar, ela vai sair na mesma quantidade correta que vai entrar, ela vai sair através das minhas mãos. Então, por isso, eu preciso colocar o Daikomyou e o Shokurei nas mãos, para ela sair com aquela quantidade correta. No nível 1 e 2, só preciso colocar o Shokurei. Aí, tem umas pessoas que vão dizer, mas eu boto eles no nível 2 também nas mãos. Tudo bem. Se tu acha, se tu intuir que tem que colocar, coloca, tá? Mas não há necessidade. Você colocando na sua cabeça, no seu ambiente, na sua cabeça, colocando, ou quando você vai aplicar em outra pessoa, colocando na cabeça da outra pessoa, já vai tá fluindo a energia e pronto. Então, não há necessidade, porque também não vai fluir nada a mais, não tem dobro de energia, tem só qualidade de energia. A qualidade é porque no nível 1, vamos trabalhar só o físico pelo símbolo dele. No nível 2, vamos trabalhar o físico, emocional e o mental. No nível 3, a potencialidade vai fazer com que a força dos símbolos do 1 e do 2, que seria o Hose Shonen, o Koriki, o Seiki Shokurei, que é a potencialidade, com o Daikomyou, potencializa. Então, é o dobro de energia que vai e aí nós temos quantidade com qualidade, certo? Isso vai acontecer no nível 3 e nós vamos atingir um nível muito maior de energia e uma longitude maior. No nível 2, a gente vai atingir a energia e vai desbloquear tudo que for necessário até quando a gente estava no útero de nossa mãe. No nível 3, não. Nós vamos levar a energia para muito mais além, vidas passadas, outros tempos e espaços. Então, esse é o detalhe. Hoje, então, expliquei direitinho como funciona a auto-aplicação de nível 3 de Reiki. Aproveitem, usem muito o símbolo Daikomyou Shokurei nas mãos. Para que as mãos ampliem a energia e para facilitar também as aplicações, tanto suas quanto as de outras pessoas. Um beijo, um abraço e tudo de bom! Ó, inscreva no canal, dá um like, interaja no canal, faça perguntas, eu vou responder. Um beijo, um abraço! Então, bora, te Biol Tchau! Tchau!